Continua a luta do Bolsonaro pra evitar impeachment, afastamento, alguma coisa assim. Hoje, o bolsonarismo, as pessoas no Congresso consideram que é muito difícil que haja um impeachment. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu comprar o Centrão. Mas pra isso, o Bolsonaro paga um preço muito alto. E é um preço que pode vir a cobrar dele lá na frente, que é, o Bolsonaro perde sua principal base de apoio. Por quê? O Bolsonaro, só nessa semana, o Bolsonaro trocou quatro vice-líderes do governo pra colocar os corruptos do Centrão. Então ele tira gente que é olavista, tira o pastor evangélico, tira um monte de gente, gente que é da base ideológica do Bolsonaro, os conservadores, pra colocar gente corrupta. O único que ele trocou e não colocou gente do Centrão foi a Carla Zambelli, que ele colocou a Carla Zambelli como vice-líder porque a Carla Zambelli quer falar mais no plenário pra defender o Bolsonaro. Então ele colocou uma pessoa pra defendê-lo em plenário, pra quando acontece qualquer coisa, ela vai lá, ela não tem vergonha na cara mesmo, ela consegue relativizar qualquer coisa. Ah, prenderam o Queiroz, ela fala, é, mas e o PT? A Carla Zambelli é assim. E colocou três corruptos do Centrão pra ajudar a articular qualquer coisa, pra ajudar o Bolsonaro em votações e principalmente pra desarticular qualquer movimento que tem de impeachment. O que o Bolsonaro quer é, no começo do ano que vem, fazer com que o Rodrigo Maia não se reeleja presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a principal missão do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sabe que, se o Rodrigo Maia conseguir se reeleger, se o Rodrigo Maia conseguir manter o poder sobre a Câmara dos Deputados, o Bolsonaro vai ficar sempre na mão do Rodrigo Maia. E a qualquer momento a chapa dele pode ser caçada e o Rodrigo Maia vira candidato fortíssimo, o principal candidato a ser presidente ou a indicar o novo presidente numa eleição indireta. Então o Bolsonaro segue nessa luta, mas ele perde apoio da base. Exatamente em fake news é que o Bolsonaro tá tentando buscar um novo eleitorado. E o novo eleitorado do Bolsonaro, ele já tá conseguindo captar essas pessoas. São as pessoas mais pobres. Justamente o eleitorado que era da esquerda, que era do PT, tá migrando pro bolsonarismo. Aí você fala, mas Thiago, como é que alguém que votava no PT vai votar no Bolsonaro? É, as pessoas mais pobres, aquelas que ganham até menos de um salário mínimo, elas não querem saber de luta ideológica, de esquerda e de direita. Elas querem dinheiro no bolso. E o Bolsonaro, ele conseguiu convencer essas pessoas de que o auxílio emergencial é uma coisa dada por ele, que foi ideia dele, que é ele quem está dando os 600 reais. Eu vi até uma matéria na época que mostra, mostra entrevista com gente lá no sertão, gente bem pobre do interior, que falava assim, Ah, eu cresci falando com os meus pais, falando do Lula, que a gente só tem comida na mesa graças ao Lula, tem foto do Lula na parede, mas eu gosto do Bolsonaro, porque o Bolsa Família dava 100 e não sei quantos reais por mês. O Bolsonaro, ele abriu a mão pros pobres, ele tá dando 600, é isso que fala a pessoa mais pobre. Aí você vai falar, mas Thiago, o Bolsonaro queria dar só 200 reais por mês de auxílio emergencial. Quem aprovou 600 foi a esquerda. Foi a esquerda quem deu a emenda falando que tem que ser 600. E foi a esquerda quem enfiou isso igual abaixo do Bolsonaro. É, eu sei, você sabe. As pessoas mais pobres, essas mais simples, que praticamente nem tem acesso à internet, muitas delas nem tem, elas não sabem. O que elas sabem é que o governo do Bolsonaro tá dando 600 e o governo do PT dava 200. Então, essas pessoas estão falando, peraí, agora eu tenho mais comida na mesa do que eu tinha antes. Olha só o Bolsonaro, é por isso que ele, ele mesmo falou, eu vou ampliar o auxílio. E agora o Bolsonaro quer fazer um novo Bolsa Família, ele quer mudar o nome do Bolsa Família pra desvirtuar, tirar completamente o PT da jogada e falar assim, olha, esse é o meu programa social, acho que é Renda Brasil o nome, não lembro o nome que ele escolheu. Ele também sempre muda de nome no fim. Pois bem, ele vai criar o programa social dele, dar mais dinheiro, colocar mais famílias, ele falou que vai tirar dinheiro da educação. Mais do que isso, o Guedes comenta uma coisa, minha opinião, um crime. O Guedes pegou um empréstimo, é, o Brasil, que tem tanto dinheiro, o Brasil tem dinheiro, quem fala que o Brasil tá quebrado tá louco. O PT deixou 350 bilhões de dólares, que é o dinheiro de hoje, um trilhão e meio de reais em reservas cambiais. Mas o Paulo Guedes foi lá no Banco dos BRICS, que é o grupo econômico do qual o Brasil faz parte, pra pegar o empréstimo de um bilhão de dólares, que vai pagar com juros, pega um bilhão e depois paga muito mais, vai pagar em não sei quantas vezes, pagar juros, pagar juros, 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 pra pagar auxílios emergenciais. É, porque o plano do Bolsonaro é um plano que o Guedes não quer. Mas o Bolsonaro tá enfiando o goelo abaixo dele, é, vamos dar mais dinheiro pra população e comprar esse apoio. Porque o Bolsonaro sabe que a base dele, os olavistas, os fascistas, vai começar a caminhar pouco a pouco. É o que eu venho falando aqui. Eles vão caminhando pouco a pouco pra fora do rebanho. Então o Bolsonaro precisa de um novo rebanho. Ele sabe que, cada vez mais, e isso não é alguma coisa que acontece por conta do Bolsonaro, mas isso é por conta de empresas e tudo mais. Cada vez mais gente vai ter acesso à tecnologia e à internet. E o Bolsonaro, se ele continuar manipulando as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, que são mais suscetíveis a fake news e a serem manipuladas, o Bolsonaro sabe que ele consegue uma nova base de apoio, ainda mais porque ele tá pagando mais do que o governo do PT pagava. Ah, Tiago, mas o Bolsonaro tá acabando com o Brasil. É, mas a maioria dessas pessoas não sabem. Elas continuam sendo manipuladas. Como é que a esquerda poderia fazer? Eu venho falando aqui, ó, meu primeiro vídeo falando disso foi em agosto do ano passado. 11 meses. Em 11 meses, o que você acha que mudou na comunicação da esquerda? Eu falei, olha, o Bolsonaro tem mais de 15 mil grupos no Facebook. Eles criam esses grupos. Eu até expliquei aqui em alguns vídeos passados como que funciona todo o sistema do bolsonarismo, porque eu sei como funciona e não é difícil fazer. Quem tem verba não faz. O Bolsonaro tinha verba e ele construiu todo esse sistema. E aí eles disseminam, produzem e disseminam fake news, muito com dinheiro público, jogando em todos esses grupos. E aí eles conseguem disseminar fake news exatamente pra esse grupo. Olha aqui, ó, pessoal do interior da cidade. Vamos soltar fake news pra essas pessoas. Ele consegue convencer essas pessoas, dar a narrativa deles. Ele distorce a narrativa e convence essas pessoas. A verdade é que o Bolsonaro tá sucateando a saúde. Mandou os médicos cubanos embora. E agora o Brasil, quando mais precisa de médico, não tem em vários lugares. O Brasil não tem médico. Mas o Bolsonaro, ele ignora isso. Ele acha, ele faz um recorte pequenininho da verdade. E ele consegue manipular as pessoas. Ou a esquerda começa a se profissionalizar. Eu falei isso aqui no último vídeo. A esquerda tá ainda se adaptando às redes sociais e ao novo mundo. A direita e a extrema direita, eles se adaptaram lá em 2013. E aí, no fim de 2013, em comecinho de 2014, eles falaram, vamos virar profissionais nisso. Tem deputado do PT, até na live que eu fiz com o Paulo Pimenta, ele falou, pô, tem deputado, tem gente que eu vejo, o cara vai, ele produz, faz uma produção, gasta dinheiro. Quando vê, 30 pessoas assistem. Se o cara gastasse tudo aquilo, só pensando, olha, eu vou fazer uma coisa sem produção nenhuma, mas eu quero alcançar gente, ele alcançava algumas milhares de pessoas. E se ele gastasse mais ainda falando assim, não, vamos profissionalizar. Pra, em algum tempo, alcançar milhões e não algumas milhares. Faria. Os parlamentares, não só do PT, da esquerda. Eu falo PT porque é o maior partido, tem a maior verba. Não fazem, não fazem. Enquanto isso, o bolsonarismo é muito, mas é muito bem organizado. E é uma organização mais ou menos orgânica. Mas tem uma coisa que a gente tem que contar com isso. O bolsonarismo é um craque em se adaptar à situação. Então, o Bolsonaro sem o gabinete do ódio, ele não governa, mas nem ferrando. O Bolsonaro governa por pouco tempo e ele vai cair sem o gabinete do ódio. Porque ele não consegue convencer essas pessoas de que quem tá dando dinheiro é ele, porque em algum momento elas vão ligar na Globo, que vai falar que não foi ele. E pouco a pouco o bolsonarismo vai caindo, caindo, caindo. Só que o bolsonarismo, se ele conseguir se esquivar de uma pancada aqui, de outra aqui, e ele conseguir se adaptar de alguma maneira, ele consegue manter algum eleitorado. Então, o nosso dever é quebrar as mentiras no meio. Se você quer ajudar, é uma coisinha. A gente compartilha aí, se inscreve no canal. Falou.